Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer o desafio das bolinhas Quem aceita mais bolinhas naquela vasilha, goia! Mais antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E compartilhar os nossos vídeos com todo mundo, gente! Então vamos começar! E coloque nos comentários pra quem você tá torcendo, time Jérita ou time Júlia? É isso aí, galerinha! Então vamos tirar o paro ou o info pra saber quem vai começar? Eu sou o info! 1, 2, 3 e já! Pá! Quem é o pá? Eu, Bécia! Então a Júlia vai começar! Vai! Pega a bacia, Jéssica! É, fica aí! Tem que segurar a bacia, Jéssica! Vai lá! Só uma tela que eu tomo! Um raio na pia! Segura a bacia! Ah, tem que segurar? Por que que é aqui? É, porque... Não, ela vai ficar segurando e tu vai jogando! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai! Calma aí! Não mete uma enrolada, não! Vamos lá! Vai, Júlia! 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 Meu Deus! Calma aí! Ai, é muito difícil esse negócio! Tá, agora vai! É que a bola tá pesada! E, acertou uma! Falta duas! Acertou duas! Três! Acertou duas, galerinha! Então agora é a vez da Jéssica! Vamos ver quem vai acertar mais bolinhas na bacia! Para quem você está torcendo? Para a Júlia ou para a Jéssica? É isso aí! Agora vai ser a vez da Jéssica! Júlia vai se posicionar com a bacia! E vamos lá! Vamos lá! Olha! Acertou uma! Acertou uma! Vamos lá para a segunda rodada! Vamos para a segunda rodada! Quem está ganhando na frente é a Júlia! É isso aí, galerinha! Vamos lá! Vamos lá! Começar! Rápido! Rápido também não! Não! Direitinho! É difícil! É difícil mesmo! Para trás! Para trás! Muita concentração! Tá! Ainda tem mais uma bolinha atrás! Calma aí! Nessa rodada a Júlia não acertou nenhuma bolinha! Agora vai ser a vez da Jéssica! Jéssica! Dois anos, gente! Dois anos quentes! Eu acertei! Não! A Júlia está na frente! A Júlia acertou duas! E eu acertei! A Júlia está na frente! A Júlia está na frente! Então bora lá! Vamos lá! Agora é a vez da Jéssica! Vamos ver quem vai ganhar nesta rodada! Vai! Olha aí! Acertou uma! Duas! Duas! A Jéssica está acelerada! Duas! Duas! Então foi empate! Foi empate! Agora vai ser o desempate! Quem ganhar agora é a vencedora! Cuidado! Cuidado! Quem ganhar agora é a vencedora! E a Maria, nossa cachorrinha, só latindo. Vai, Jéssica, segura a bacia. Vai, Jéssica, outra bolinha ali, ó, a bacia. Pegar outra bolinha ali, ó. Mais uma aqui. Então vamos lá. Terceira rodada. Vamos lá, agora. Não acertou nenhuma bolinha. Agora vai ser a vez da Jéssica. Vamos ver se vai sair uma vencedora agora na terceira rodada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que vai sair uma vencedora? Oi, gente. Não. Não, ainda não. Vamos para a quarta rodada. Quarta rodada. Quem vai ser a vencedora? De bolinha, vai. Só mais uma. Vai. De bolinha, né? É muito difícil, amor. Não, vai. A quarta rodada. Não para já é difícil, mas a gente pula. Vai. Quase, quase, quase. Quase, quase. Não, ainda não. Não acertou nenhuma. Não acertou nenhuma. Agora vai ser a vez da Jéssica. Quarta rodada, vamos ver se vai sair uma bolinha. Olha, já acertou uma bolinha de primeira. Duas. Mais uma. Tu tá muito perto, viu, Jéssica? Então, a Jéssica foi a vencedora. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Coraçãozinho, coraçãozinho. Tchau, tchau, tchau.